Boa tarde a todos, estamos com o lateral esquerdo Fabiano. Fabiano, a primeira pergunta é do Paulinho Oliveira, Rádio Vilmar. Fabiano, você tem sido um dos jogadores mais regulares e versáteis da temporada, indo muito bem tanto na zaga como na lateral. O que tem faltado para a Onça também alcançar essa regularidade? Boa tarde a todos. Graças a Deus, tenho conseguido essa regularidade, tenho trabalhado muito para isso. Tenho visto toda a equipe, todo o elenco também trabalhando muito para que cada um individualmente alcance o seu melhor potencial. Então eu acho que é isso, é o trabalho que diz tudo. Agora temos mais duas perguntas aqui do GE.globo. A primeira é do Bruno Rodrigues. O jogo contra o Brusque é um dos duelos em que o Amazonas tem a obrigação de vencer, principalmente por ser um adversário que se encontra bem abaixo do time na tabela? Sim, com certeza, pelo fato de que nós estamos jogando em casa. Então todo jogo em casa é a obrigação nossa vencer e a gente está buscando isso. A gente sabe que a temporada é longa, tem muitos jogos em casa, tanto fora como em casa, mas em casa é de suma importância a gente conseguir pontuar e vencer os jogos. A segunda é da Ana Bentes, também do GE.globo. O Amazonas volta a jogar no Zamit, estádio que o time conhece bem e se sente mais confortável. Acha que a mudança desse ambiente é algo que dá um gás a mais para o time buscar as vitórias? A gente vai estar em casa, a gente conhece aqui, a gente sabe que as equipes que vêm para cá sentem muito, por não conhecerem também, eu acho que muitas equipes que viram aqui não conhecem a nossa casa aqui, esse estádio, o Zamit, então com certeza é um ponto positivo para a gente conseguir os objetivos. Bom, Fabiano, eu queria que você falasse agora sobre o reencontro com o técnico Luiz Invera, ele foi o comandante do Amazonas no início da temporada, hoje está no Brusque, queria que você falasse um pouco sobre esse confronto com o comandante agora do Brusque, mas que foi seu treinador aqui no início do ano. O professor Luizinho, ele estava aqui, como você disse, o professor Luizinho, ele conhece a nossa equipe, conhece a maior parte dos atletas que aqui estão, tenho certeza que ele, por conhecer assim, ele vai querer montar alguma estratégia, mas nós também vamos muito focados, até porque a gente também já conhece o modelo de jogo dele, então a gente vai estar focado para que nós consigamos pontuar aqui dentro de casa e sair com a vitória. Obrigado, Fabiano.